Ela nem só é mãe dela, nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer ser tapos, cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda felicinha, amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, toma o trompete, vai, cara dj Tô perdida no baile que Throw a maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Honostosa toda, felicinha, amanheceu um dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria dar tapa na raba 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 na r Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí